O músico Hermeto Pascual será indenizado por reprodução indevida de show. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Considerado um gênio da música, o compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascual aprendeu a extrair sons e criar melodias com qualquer objeto. O primeiro instrumento musical que tocou foi uma flauta que fez com o caule da mamona quando ainda era criança. O músico já compôs mais de 10 mil canções ao longo dos 83 anos de vida. Em 2006, Hermeto ficou sabendo que a empresa Microservice Tecnologia Digital da Amazônia lançou um material audiovisual baseado em um show feito por ele em 1989. Ele tentou fazer um acordo para receber parte do lucro, mas como não conseguiu, ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais alegando que a empresa não tinha os direitos autorais da apresentação. Em primeira instância, o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça do Paraná mudou a decisão e condenou a empresa a pagar o valor correspondente a mil unidades do material reproduzido ilegalmente, além da indenização por danos morais de 15 mil reais. No STJ, a decisão foi mantida. A relatora-ministra Nancy Andrigue reconheceu que a obra do músico foi reproduzida sem autorização com a intenção de conseguir lucro pela empresa Microservice. Por isso, é preciso reparar os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita. Este advogado explica que a lei de direitos autorais deixa claro que quem pretende vender ou compartilhar uma obra precisa da autorização do artista. A lei 9610, de 98, que é a lei de direitos autorais, ela prevê que, de acordo dentro dos artigos 27, 28 e 29, que trata dos direitos patrimoniais do autor, em havendo uma exploração econômica de uma obra e não estando essa obra em domínio público, é necessário remunerar o autor. É necessário, sim, estabelecer algum tipo de contrato com o autor. Contrato pode ser um contrato de licenciamento, sessão, concessão, mas é necessário que se faça um contrato por escrito com o autor, remunerando-o em virtude de sua criação. Música Música